Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia e, segundo o Banco Central, precisam secular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser vinculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a 1 bilhão e meio de reais. O entesouramento, além de contribuir para dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A Andrea dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dá um desconto para o cliente, ou deixa o troco de chiclete ou valinha no final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns 30 reais, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo.